Olá, meus queridos amigos! Muito bom dia, muito bom dia, gente! Muito bom dia! Começando, uma vez mais, com muito carinho, mais uma pílula inspiradora do bem. Luz e paz, como sempre, ao seu coração. Muita, muita luz e paz à sua vida. Gente, até que ponto que o mundo espiritual pode interceder em nosso favor sem violentar o nosso livre-arbítrio? Que ponto que realmente eles estão aí prontos para nos ajudar sem que a gente perca de vista a nossa responsabilidade, o nosso livre-arbítrio? Ontem, na pílula, quem escutou, eu falei do socorro divino. E hoje eu queria estender um pouco mais a fundo essas reflexões. Em diversas situações, nós assistimos à presença do mundo espiritual nas nossas vidas com diversas histórias de interseções e, principalmente, em momentos desafiadores. Vocês já notaram que, normalmente, você nunca ouve ninguém contar a história do tipo? Olha que interessante! Ninguém, normalmente, fala assim, nossa, pela primeira vez eu fiquei preocupado se eu iria ou não trocar de emprego, se eu deveria sair do meu emprego. Gente, imediatamente apareceu um espírito de luz na minha frente e falou, vá, tenha confiança, vai dar certo. Não. Normalmente, as histórias, quando acontecem, é assim, gente, eu estava num desespero, eu já não sabia mais o que fazer, estava preocupado, pedindo ajuda a Deus, porque eu preciso de um trabalho, mas aí meu filho estuda numa outra escola, não sabia o que fazer. De repente, eu conheci uma pessoa do nada, sei lá, no almoço, que falando de uma história da vida dele, trouxe uma luz e me ajudou a resolver um problema. Nossa, parecia até a mão de Deus, porque foi um acaso, não é assim? Sim, observa que normalmente é assim. Gente, o mundo espiritual, ele espera ver a nossa dedicação, nossa entrega, nosso esforço na solução de qualquer problema da nossa vida, antes de se mostrar de maneira mais efetiva. Você pode ter certeza que na hora que você estiver doente, descobriu uma enfermidade, seja qual for, não importa o que seja, você não vai ver sinais divinos, sabe? Antes de você se esforçar muito, entendeu? Antes de realmente haver uma fé verdadeira, sabe? De se mobilizar, sair do lugar, você não vai ver isso acontecendo. E por um motivo muito lógico, se fosse assim, ninguém iria se mover para progredir em nada. Gente, bora combinar, né? Nós humanos somos folgados por natureza em muitos momentos, né? Nós temos uma tendência preguiça muito horrorosa, lembra? Dos sete pecados capitais, a preguiça é o pior. Então, muitas vezes, o que nos impede de ficar paralisados no medo, na dúvida e na preguiça é exatamente a necessidade. A necessidade de resolver um problema, de pagar uma conta, de resolver um problema de saúde, de tentar resolver uma dificuldade na família. Esse desejo de resolver problemas te leva a metas, te leva ao progresso. Imagina só, se os amigos espirituais intercedessem antes da hora, só para te deixar tranquila e tranquilo, antes de você e eu nos esforçarmos, o que ia ser da nossa vida? Nada. Só pensar, a gente ia progredir, né? A gente ia ficar paralisado no tempo, como acontece sempre. Portanto, quando você for conversar com Deus, peça inspiração, peça sabedoria, generosidade, bom ânimo, para que você faça aquilo que te cabe fazer. E você pode ter certeza, você não precisa nem pedir a intercessão, ela vai acontecer no momento certo. Sabe por quê, gente? Porque a lei divina é perfeita. Cada um colhe o que planta, não é? Quando a gente realmente se esforça, quando a gente faz o trabalho, o dever de casa, né? Para aprender com cada dor que nos visita, quando a gente procura fortalecer nosso espírito com fé, com bom ânimo, apesar dos desafios, os amigos espirituais estão vendo, eles estão assistindo tudo. Você acha o quê? Que ninguém está vendo? Está todo mundo vendo o que você está fazendo, criatura. E eu também. Entende? Não existe nada que fique escondido. Você pode enganar do mundo, da sua família, do seu vizinho. Você não pode enganar nada de Deus, não. Entendeu? Eu posso tentar enganar de todo mundo o que eu faço, o que eu não falo, o que eu sinto. De Deus não tem como, não. Não é? E aqueles amigos espirituais, que são esses seres, né? Que estão mais perto do Pai em termos de conexão do que muitos de nós, eles estão nos auxiliando, então nos conhecem bem também. Então, qual é o grande propósito dessa pílula? É reafirmar a importância da dedicação. Sabe? De você não desistir. É reafirmar o seu compromisso em fazer sua parte. É reafirmar o seu compromisso em progredir. Na história que eu contei ontem, se você não escutou a pílula de ontem, eu recomendo muito que escute. Aquele rapaz que estava na ilha deserta depois do naufrágio, você lembra dele? O navio só resgatou ele porque ele passou o dia todo na ilha tentando resolver os problemas. Então, eventualmente, ele entrou em desespero. Ele não sabia que naquele momento de silêncio Deus estava intercedendo por ele. Mas por quê? Porque ele tinha feito a cabana. Então, assim, pegou fogo quando veio o raio, mas porque ele fez a cabana. Se não viria um raio, não teria cabana, não pegaria fogo. Entendeu? O navio não ia achar. Então, houve interseção porque ele trabalhou primeiro. Percebe? Então, não adianta a gente esperar a interseção sem que haja trabalho, esforço verdadeiro da nossa parte primeiro. Faz sentido? Pense nisso com carinho. Tá bom? E daqui a pouco tem o Evangelho no Lar ao Vivo. Você sabe, hoje tem pinga-fogo, gente. Nossa, adoro pinga-fogo. Quem já participou sabe, são temas profundos, polêmicos, que a gente aborda de maneira divertida, mas com um dedinho lá na ferida, que às vezes a gente precisa sempre com carinho e respeito. Daqui a pouquinho. E lembre-se, segunda-feira começa mais uma jornada, mais uma maratona linda, belíssima, falando sobre espiritualidade e riqueza. A importância da gente fazer essas duas energias andarem juntas, no mesmo sentido. Se inscreva, que vai ser uma alegria enorme ter vocês junto conosco. Um beijo grande, muita luz e paz e até breve, até muito, muito breve!